Ô Renata, cadê meus filhos, hein? Que eu liguei ontem pra tu e tu nem me respondeu e ainda me bloqueou, rapaz. Hein, bicho bonito, como tu tá cheio de direito pro meu lado? Sim, cadê eles? Só eu com o pai deles. O pai deles não, o pai deles só eu. É não, meu amigo, porque pai é aquele que cria. Agora eu arrumei o pai de futuro pra os meus filhos, rapaz. Ô Renata, tu chama aquele de pai, aquele pé de pano? Pé de pano? É o pé de pano quando o menino tá doente que compra remédio pra eles. É o pé de pano que tá lá nesse momento, levou o menino na loja pra comprar roupa e calçado. Quando sai de lá vai levar eles pra lanchar. Tudo isso é o pé de pano, coisa que tu não faz. Ele não faz mais do que a obrigação deles. Ele não tá aqui dentro de casa? Sim, meu amigo, a obrigação era sua sustentar os seus filhos. Mas tu é um inseto ruim que não serve pra nada, rapaz. Maria, Renata, eu ainda fiz bom com tu que eu deixei ele ficar. Porque tu sabe que essa casa aqui é minha, né? Meu Deus do céu, e tu sabe que eu tenho direito a metade nela, né? Tu sabe disso, vai-se embora, que tu não tem do que reclamar não. Porque faz cinco meses que tu não paga a pensão dos meninos, rapaz. Maria, oxe. Não, não é isso. Não.